Um outro baiano, Gilberto Gil, eu o assisti dando uma entrevista um dia, dizendo que ele se descobriu um homem negro tardiamente. Você deve ter visto isso ou lido isso em algum lugar. É muito bonita essa entrevista. E ela me deu alguma percepção de que, em grande medida, o racismo é um problema econômico. Você é uma... Você, senhora, posso chamar de você? Você, fique à vontade. Você é uma mulher, uma figura antirracista na Bahia. E como é que começa essa sua percepção da luta antirracista? O seu próprio letramento racial, ele se dá como o de Gilberto Gil, numa cidade, num estado majoritariamente negro, de maneira tardia? Ou você se percebe uma mulher negra muito rapidamente e sente e experimenta isso de uma maneira diferente daquela descrita pelo nosso querido Gilberto Gil? Esse é um ponto, acho que, fundamental para a luta contra o racismo no Brasil. Porque o apagamento, a forma como as pessoas vivem as suas condições de existência. Então, na minha condição de mulher negra, pobre, do interior, num bairro ainda empobrecido, isso fica na sua percepção de que você está em uma condição de desfavorecimento. Desde logo você teve essa percepção? Da minha condição de negra, sim, pela condição da minha família. Agora, a compreensão de como o racismo se estrutura para produzir desigualdades e violências, aí eu penso que é como quase todos, né? Nós vivemos num estado majoritariamente de pessoas negras, mas nem todo mundo tem consciência racial. Que é a sua condição, muitas vezes, de vida, o próprio preconceito, as violências que sofre, as ausências de oportunidade. Isso chega automático. Isso é um processo realmente de compreensão. Hoje a gente usa muito o termo do letramento racial, mas a consciência racial que se busca, por isso eu celebro muito o 20 de novembro como sendo essa data para essa convocação de um pertencimento. Veja que a gente teve, não me lembrei agora do último censo, mas foi recente que as pessoas começaram a se autodeclarar. Então, falava-se muito em pardos, somos morenos, qualquer outra cor para esse pertencimento. Então, eu penso que o movimento negro brasileiro é fundamental para que essa percepção aconteça.